Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e passa no doce balanço, caminho do mar. Poça do corpo dourado, do sol de paninho, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Muita gente existe por aí que fala que não diz nada, quase nada. Já me utilizei de toda escala, no final não sou bonata, não tenho nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Se você disser que eu desafino o amor, sai Paquistém me provoca imensa dor. Tem todos os meus braços, os abraços, o amor, de ser melhor, de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Pai minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Tchau, tchau.